E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vian, fazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, galera, estamos aqui, rapaziada, pras recompensas da Weekend League Mais uma semaninha, então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho que é muito importante, então aí me segue nas minhas redes sociais Twitter, Instagram, todas aqui embaixo e também aqui na tela Comenta o que você ficou na Weekend League e o que você tirou aqui embaixo Ó, voltamos, hein? Tô tomando aquele café com leite E comendo aquele pãozinho, então nunca deu errado, né? Nunca deu errado Vambora, temos duas contas aqui hoje, que é a minha conta e a conta do Natanzinho Todo mundo arregou essa semana aí Então, vamos abrir aqui as recompensas do Natanzinho Sempre inegociáveis, isso, por isso que eu gosto dele Vamos lá, Divisor Rivals Aí vai receber as recompensas aqui É inegociável, tudo inegociável, né? Opa, ele falou que tem pack bom, tem uns pack bom mesmo A segunda conta é a minha A primeira é sempre pra tirar a zícara, é igual eu falo, mas não muda nada É só um modo de falar, né? Claro que se vier aqui não vai vir na minha, mas... Vinho tá bom, né? Pra pôr na câmera do vídeo, tirei um icon, tá ligado? Pacote Ouro Raro, pra cima deles Pra cima deles Pacote Ouro Raro é jogador raro, obviamente E... Plaquinha Beleza É o... Romã Romã Burke Olha o Lalarque também É tudo negociável, né? Lembrando Vamos aqui abrir o pacote Ouro Que é o pacote que vem 12 itens, um raro Não é nem jogadores, então é mais... Bem mais difícil vir alguma coisa Então, ó Vem jogador raro Não é plaquinha É o... Jonathan Vieira O que eu tiro de Jonathan Vieira é sacanagem Vamos abrir logo aqui em cima também o... Aliás, vamos para o pacote 50 Pra, né, diversificar um pouquinho Vamos ver se vai cair por terra Ou se não vai cair por terra O papo que diz que eu tirei o alcalde em todos os pacotes 50 que eu abri Caiu por terra, né? É plaquinha É... É informe Espanhol ME Do Betzel Joaquim Não, é o Christian Tejo, né? Eu nem vi quem tá na seleção de semana Poderia ser o Joaquim, sim Mas é o Christian Tejo Um bom pace Um bom cartinho Porém, acho que não tá valendo nada, né? Beleza Ó, vamos abrir agora o pacote Ouro Pra ficar com o pacote Ouro Raro E também juntamente com o pacote de 50k Aqui no bagulho Vambora Não é jogador raro, já vamos pular Vou comer aquele pãozinho Do local com leite Pra meitar meus próximos packs Já recarreguei as energias aqui Vambora Vamos lá O pacote Ouro Raro Ihhh Não é o Alcalde É jogador da Champions É plaquinha? É plaquinha Italiano Ele é MC Ele é o Jorginho Jorginho 83 Beleza Na Champions Ó, veio um pack junto aqui, ó Veio um pacote de ouro, né? O mesmo pacote que a gente abriu ali Ó lá Tá aí o time da Tãozinho Ele tirou o Rui Costa e tal Cantei aqui de conceito Perdido o cantei É, é o que eu falo dos packs Opa, tirei meu primo aqui, ó Grande, Rodrigo É... É o que eu falo dos packs inegociáveis, né? Eu não pego isso aqui na minha conta Nunca por causa disso Porque... É fora do normal, né? Então, falando da tempo Eu vou emprestar a conta Nada demais Né? Nenhum overall alto aí Pra mandar a NME Por ser inegociável Mas... É isso aí Bora pra minha conta Que é a última do vídeo Bom, já estamos aqui na minha conta Eu joguei apenas 23 jogos Ganhei 14 É... Me perdi um pouquinho ali na... Na organização dos jogos E acabei tendo que jogar no domingo à noite Aí é sempre desses problemas aí Né? É... O... O Rivals é inegociável É, são dois mega pacotes raros É... Fiquei aí ouro 3 Como sempre, né? Óbvio Joguei pra ficar só isso E temos o Player Pick Tinha até esquecido o Player Pick E aí? Ó, eu só quero... Eu só quero o Rivals Eu só quero o Rivals do Southampton Que é o time que eu torço Só isso que eu quero O Rivals James Warpros O melhor batedor de faltas da atualidade Ele que nos deu contra o Aston Villa Deu um passe de falta E fez dois gols de falta É um craque Simplesmente um cracaço de bola O Rivals chegou Agora aqui pode vir quem quiser Pode vir quem quiser Ó, veio o Vaughn, veio o Carlum Wilson Beleza, 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 beleza Vamos pegar aqui uma hora Eu vou virar só pra um, né? Aí, ó Kevin, Volant e James Warpros E aí, Alencar? Bão ou não? Doze jogadores Seis ouro e doze raros Pra cima deles Vamos ver Óbvio que é raro, você é louco? Ih, não é o Alcaute De Genê E aí, Mega Pacote Raro Vamos lá, Mega Pacote Raro então Vamos lá Pra cima deles É... Eu queria só um Alcotezinho Só pra... É plaquinha essa aqui, não? É Grego Zagueiro Manulas Beleza Beleza Eu vou no 50 primeiro Já vamos, né? Se vir, vai vir aqui É isso, né? Aí sabe o que é isso Então, beleza É o Alcaute Vamos É francês Zagueiro Rafael Varran Rafael Nossa, eu te babei, velho Que isso Rafael Vem o Odegar de mão dada com ele ali Tá valendo quanto, Varran? Tá valendo pouco, né? Putz Tá valendo muito pouco, Varran Eu achei que fosse o Laporte Eu ia ficar muito triste Eu nem... Na verdade Eu nem pensei no Varran Nem veio na minha cabeça Né? Porque eu pensei primeiro no Kanté Depois o Pogba Aí zagueiro Pensei no Laporte É, pensei também num Titi Mas ele não é mais 8x6 nesse FIFA, né? Ele é 8x3 Mano É no mínimo 250 Aliás, 290 ali o Varran Meu pai amado Deu bom demais Que isso? É o Super Vianão Vambora Mega pacote raro Ih Não é walkout Nem plaquinha Vendo que veio o Varran Mas se quiser vir o Pogba Vambora Pogba Aleatorizaço É plaquinha Espanhol Atrás esquerdo Grimaldo É o último pega aqui da noite Da noite não 9 da manhã 10 da manhã Mega pacote raro Vou mostrar aqui o meu time Como que tá Falei do Pamecano Falei dos caras aí Então Vamos lá Tá aí o meu time É francês Com Bundesliga Com Premier League É um time muito bom Tô jogando muito bem Então vamos lá Mega pacote raro O último pega aqui Pra finalizar o vídeo aqui Demorou Muito bom Muito, muito, muito bom Primeirações aí Top Não é walkout É plaquinha Vamos ver Seria um cara caro Brasileiro ME Douglas Costa Tá valendo Tá valendo 10k 10kzinha Mendi atrás Não Vem o Berguis Opa Vem o Mister Grande Mister Douglas Costa Tá valendo quanto? Tá valendo 10 mil aí mesmo Já vou estar listando ele aqui E para finalizar Esse pacote de empréstimo Um jogador walkout Vamos ver quem que vem Coulibalaço 8x8 E é isso aí Muito obrigado aí Que acompanhar até agora Se você assistiu o vídeo até agora Comenta Rafael Aí embaixo Comenta Rafael Demorou? Eu vou ficando por aqui Me segue nas redes sociais Tô no Instagram Todos aqui embaixo Na descrição E também aqui na tela Demorou? Bom Comenta aqui embaixo O que você ficou na Weekend League E o que você tirou Nas suas recompensas Na minha Viu Rafael Varã Então deu bom Demais Demorou? Valeu Alencar Por acompanhar aí a live O link do canal dele Vai estar aqui embaixo Na descrição Acompanha o canal do Alencar também E é isso aí Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui galera Até mais E aí 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 A CIDADE NO BRASIL